O dia em que Drauzio Varela e toda a equipe da campanha Beba Mais Leite foi trollada por vergonha. Quer saber mais dessa história? Aliás, você quer saber dessa história? Vem comigo, eu sou o Ricardo Laurino e você está no Momento Veg. Eu imagino que você conheça essa campanha, né? Beba Mais Leite, patrocinada pela indústria do leite, claro, com o objetivo de fazer com que as pessoas acreditem que elas precisam tomar mais leite. Aliás, que elas precisam tomar leite. A gente sabe que... Bom, não é disso que eu vou falar agora, senão a gente vai entrar nessa questão. Eu quero falar da história, mas não precisa não. Mas vamos lá. Essa campanha que tem esse objetivo, e eles não são bobos, né? Contrataram Drauzio Varela pra emprestar o seu rosto e mais do que isso, pra dar palestras Brasil afora falando sobre a necessidade, né? Dos grandes benefícios de se tomar leite. Bom, nós ficamos sabendo aqui em Curitiba há alguns anos que ele fez uma turnê. Eu nem sei se ele continua fazendo essas turnês de palestras, mas ele ia fazer uma turnê e palestraria aqui em Curitiba. Ah, claro. Na hora a gente falou o que a gente pode fazer, que tipo de iniciativa a gente pode ter pra, de alguma forma, melar, zedar, sei lá. Claro, tem umas ideias meio loucas que todo mundo pensa, mas lá no fundo o que a gente queria mesmo era contrapor, de forma séria, pegando a pessoa no momento em que ela tá aberta a ouvir. E normalmente, né, quando a gente pensa, ah, vamos entrar na palestra e de repente faz uma manifestação na hora, normalmente o que acontece são duas coisas. Ou a pessoa é vaiada e é retirada pelo segurança, ou como aconteceu algumas vezes, a pessoa pode até falar pro público. Mas o público se sente completamente invadido. E aí, normalmente, ao invés de ouvir aquilo e escutar com algum interesse, simplesmente pegam até mais raiva dos invasores. Então a gente pensou, precisamos fazer algo diferente. E aí, surgiu uma grande ideia que eu vou contar, mas antes você vai deixar seu like, compartilhar esse vídeo. E claro, se ainda não é inscrito aqui no Momento Veg, se inscreve e deixa o sininho das notificações pronto pra te avisar quando tem vídeo novo. Bom, a ideia era simples. A gente precisava, primeiro, fazer com que as pessoas estivessem abertas a receber esse material. Segundo, que fosse um contraponto de tudo aquilo que elas já tinham ouvido. E terceiro, se a gente pudesse, a gente quase que fazer parte do evento. Como isso? Bom, a gente teve a seguinte ideia. Primeiro, nós imaginamos que seria legal pegar as pessoas na saída, porque elas não teriam a sensação de estarem sendo invadidas. Foi o que a gente fez. Criamos um material. Mas ao invés de ser um material que mostrasse o outro lado de cara, Não, a gente criou um material que parecia ser algo a favor do leite. É, ele dava uma impressão de ser um complemento ao que a pessoa estava ouvindo. E é claro, depois disso, no conteúdo, todas as informações que a gente gostaria de falar pras pessoas. Qual o conteúdo? Primeiro, como eu falei, a capa tinha que ser impecável. Segundo, informações nutricionais, mostrando que o leite não é o necessário, e muito mais do que isso, a gente pode ser muito saudável sem ele. Terceiro, a gente queria mostrar o que a legislação brasileira permite. E no caso, quando as pessoas sabem que no leite é permitido células de pus, entre outras coisas, muita gente começa a questionar o que está colocando no copo, o que está bebendo na realidade. Quarto, a gente precisava... Nossa, o sol aumentou aqui, hein? Quarto, a gente precisava aumentar... Não, aumentar não. Quarto, a gente precisava mostrar os impactos ambientais. Claro, mostrar tudo o que acontece por conta da produção de leite, da produção de animais que vão produzir leite. Quinto, claro, as questões éticas, a relação nossa dos seres humanos, a postura que a gente deve ter em relação aos animais. E sexto, já que a gente falou de tudo isso, claro, ensinar as pessoas a fazerem leite vegetais e mostrando os benefícios que esses leites podem trazer. Então, esse material ficou pronto. Você acompanhou aqui? Eu fui colocando aqui pra vocês. Então, chegou o grande dia. Infelizmente, eu não pude participar porque no dia anterior eu tive que viajar pra São Paulo, exatamente pra fazer coisas na SVB, na sede. E aí, o grupo de Curitiba e outros voluntários foram pra frente do evento. Aliás, eu mostrei aqui o material. Quem quiser esse material, tá disponível de forma gratuita no site da SVB. E eu vou deixar o link aqui pra quem quiser baixar. Então, qual que era a ideia? Era realmente tentar fazer o máximo possível de parte daquele circo todo. Então, chegando lá, foram falar com os seguranças. Olha, a gente tem aqui um material complementar, né, que fala sobre o leite. E vocês viram, né, vou reforçar. Tá lá escrito na capa, saiba mais sobre o leite. E olha, não é que a equipe do Drauzio Varela, a equipe da campanha, achou lindo o material e posicionou o nosso grupo onde todos os carros depois da palestra precisavam sair. Ou seja, todas as pessoas que assistiram ao evento, que inclusive teve manifestação lá dentro. E como a gente imaginava, logo, seguranças agiram, as pessoas vaiaram. E na saída, as pessoas todas, todas querendo saber mais sobre o leite, receberam esse material. Quase que com a chancela de toda a equipe do Beba Mais Leite. É, vocês imaginam, imaginam como o time ficou feliz, como o grupo ficou feliz de ter conseguido fazer essa ação. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se eu lembrar de outras ações, iniciativas que rolaram, eu vou contar aqui pra vocês. Se vocês souberem outras também, contem aqui nos comentários pra gente. E aí a gente vai sabendo mais, tendo experiências e pensando em mais iniciativas, mais ações, pra fazer com que o nosso movimento vegano chegue a mais e mais pessoas. É isso aí, gente, se você quiser saber mais sobre veganismo, lembre-se. Eu apresento todas as segundas, às 22h30, o quadro Zona V, na rádio 89FM. Uma das rádios líderes de audiência na capital paulista. É isso aí, gente, valeu! E nada de Beba Mais Leite, ok? Só se for vegetal. Aí sim. E nada de Beba Mais Leite.